Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para cumprir missões aqui da oitava temporada, beleza? Galera, trouxe alguns itens aqui para a gente poder estar fazendo a limpeza, beleza? Desses locais aqui, esses entulhos que tem aqui no meio do caminho, beleza? Então vamos fazer esse procedimento aqui E já fazer mais algumas missões aqui, a missão do touro que tem ali, vou mostrar para vocês, beleza? Então você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo galera, estamos juntos Olha, já ganhamos uma reputação com o Travis ali, né? Reputação com o Travis, sucesso, deixa eu pegar a moto aqui Mano, essa moto também é sensacional, tá galera? Eu só esqueci qual temporada foi essa daqui, tá? Vamos dar uma dirigida aqui, sendo que eu acho que já tem sucata para cá, né? Caramba mano, olha velho Eu ia trazer o bug aí da observação Vou colocar ela aqui mesmo, eu ia dar um rolê com ela, mas está Tem um tudo bem aqui, ó Caramba galera, bug da observação muito louco, velho Eu gravei o vídeo, ia até trazer para vocês aí, mas só que ele parou de funcionar Parou de funcionar Eu falei, ah, não vou trazer não, mano Caramba, muito da hora mesmo, tá galera? Mas será que dá para a gente, não dá para a gente pescar aqui, eu ia atacar uma granada Porque na temporada anterior, dava para você pegar os peixes ali Automático, mas toda vez que atualizava, olha lá, já conseguimos mais reputação aqui Tem mais uma pilha de lixo que tem por aqui, eu só não sei onde está Vamos seguir esses, aqui ó, mais um Beleza, ainda sobrou um machado, deixa eu ver, está novinho, sucesso Aqui é onde está o Travis, beleza, maletinha E aqui está aqueles, qual que é o nome? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver, participo de 10 torneios, organizo 10 pilhas de lixo, então tem mais 5, mano Cacetada, hein Eu acho que é pinhatas, não sei, vamos dar uma olhada aqui Cadê? Vamos colocar o taco de beisebol Peraí, tem que apertar aqui Ah, moleque, da hora, hein, galera Vamos lá, pancada nele Treve, recompensa na bilheteria, então vai lá para a bilheteria essas recompensas aqui Sensacional, vamos pegar mais esses itens aqui Vamos fazer todos esses eventos aqui da feira, hein Oh, rapaz, que legal, hein, mano Opa Esse aqui a gente já quebrou, eu já vim aqui e quebrei, tá Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui Segunda semana Vamos ver Aqui são prêmios que a gente pode estar trocando, beleza, galera Só que eu não vou trocar não por esses itens aqui, não Estante de prêmios, a gente troca Oxe, tem um bebão aqui, ó Eu considero vocês pra caramba, galera Isso aí, estamos juntos Vamos dar uma olhada aqui na bilheteria É, ó, 30 bilhetes Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o primeiro evento lá do Do touro, que a gente tem que ficar se esquivando dele, né Esse aqui é o quê? Ah, volte na segunda semana Já não tem muitas coisas aqui pra gente poder estar fazendo Venha tentar a sorte Tá aberto aqui Ah, tá aberto, mas não dá pra gente fazer nada, né Deixa eu... Vamos ver Temos três tentativas Iniciar, então Vamos lá Tamo junto, hein, galera Ai, caramba, tomei Hum, danado Aí, beleza O negócio é o seguinte Deixa eu colocar a atadura aqui Pra eu não morrer com esse touro, né A gente tem que evitar que ele... Aqui, beleza Que ele estoure esses barris ali, tá, galera A gente não pode deixar ele morrer Parece que eu achei uma posição legal aqui pra ele, hein Cacetado Agora ele veio com tudo, hein Tomei uma pancada dele, hein, mano Mas não tem problema, não Vamos lá Aqui Acho que aqui tá bom Não pode deixar ele bater nesses barris aqui, mano Aí, sucesso Aí A gente tem que só que aguentar esse tempo aí, tá, galera Que ele tá ali Eu tô com a observação Tá vindo, hein Sai daí, corre, bicho Cadê? Ih, vai bater Quase, hein Nossa senhora Quase ele bate ali, hein, galera Cadê? Vem cá Tamo terminando, hein Tamo terminando Aí Mano, se ele bater ele é mentira Já era Tempo ali Fechou o tempo, tá, galera Reputação com Trevis Olha lá Conseguimos mais reputação Ele não vem mais atrás da gente Não, ele nem liga pra gente Então tá sucesso, tá, galera Vamos ver aqui Parabéns pela vitória Temos 20 tickets aqui Tá, galera Olha lá A gente consegue Opa Disponível em 13 horas Para ganhar fichas Caramba, 13 horas Eu tava com mais tentativas ali Acho que é porque ontem Deu uma meio com uma bugada ali E o jogo meio que deu uma fechada Tem carvalho aqui também Não, mas não dá pra gente pegar esse carvalho Agora vamos fazer isso aqui Venha fazer suas apostas Tá, galera Aqui também 13 horas Só que é o seguinte 50 moedas Mano, vamos usar aqui Pra mostrar pra vocês Né, galera Lutem Vai lá, lutem Lutem Escolher esse daqui O punk Ah, aparecem os soldados E tudo mais Vamos ver se ele consegue Acabar com eles Mano, tô torcendo pra você, hein, cara Você não pode morrer não, mano Aí, conseguimos Tá, não vem mais zumbi Vem, vem, vem Vem mais zumbi Mano, acho que ele vai morrer, hein Vai, vai, vai Você consegue Você consegue Aí, aí Agora eu acho Ah, quer parar a luta Mano, acho Vamos clicar aqui pra parar Ah, dá pra parar a luta Ele ia morrer, galera Mano, ele conseguiu Vamos ver aqui Se vê algum bilhão Bilhete Beleza Vamos clicar aqui agora Pra ver a reputação Ah, já tá reputação neutra Sucesso, tá, galera Estouro Beleza Beleza Então vamos fazer o seguinte Mano, esse carinha aqui é bom, hein Gostei dele, hein A gente conseguiu ir duas ondas com ele Vamos ver se dá pra ir com mais algum Você pode ganhar até 20 Vamos ver essa daqui A Meg Ah, pode se curar nas lutas Está sempre sem camisa Mais 20 de vida E aumenta o dano com o tempo Vamos ver se dá pra gente ir com essa daqui A Meg Lutem Vamos lá Vai lá, Meg Estou torcendo pra você, hein Ela tá de arma Ela tá de arma Nossa, mano Mas ela tomou muito dano Ela tomou muito dano, velho Ah, dá pra gente parar a luta Mas vamos ver até onde ela consegue ir, hein Ah, ela enche energia Nossa, mas ela vai morrer, velho A carinha tira muita energia dela, velho Mano, acho que ela não passa dessa, não Vamos ver o que acontece Se o personagem ficar caído, hein Essa daí ela consegue passar, hein Mano, vamos deixar Vamos deixar pra ver o que acontece, hein É, tá Agora você já era, hein Nossa, o porquinho tira Ah, conseguimos ali a reputação Vamos ver o Olha lá Ah, o cara ia ver Nossa, só deu Caramba, só era uma, mano Tirou 8 Que droga, hein, mano Ela tá caída ali Levantou Se recuperou Não conseguimos nenhum bilhete Mas conseguimos a reputação com o Trevis Tá, galera Então o negócio é o seguinte Se o personagem cair Ó, ganhamos um pouquinho de reputação Se o personagem cair Você não ganha nada, tá De bilhetes ali A Mega eu não gostei muito dela, não Vamos ver Vamos ver esse daqui Se dá pra gente apostar com ele Dá, vamos lá Lutem Ela tá com o Remo na mão, galera O Remo não dá muito dano, não, hein Vamos ver se ele é bom, hein Mano, aquele porquinho ali tira muita energia, hein Coelho, sei lá Nossa, ele vai morrer Não vai aguentar uma onda Mano, eu vou apostar mais uma nele, hein Essa não Não, não vai dar pra apostar mais uma nele, não Se ele aguentar essa Vai, cara Aguentou essa, hein, mano Velho, já era Já era Olha, não dá hora, cara Muito legal Vamos ver se viu Ah, entendeu Vão mais cinco bilhetes, tá, galera Então é isso mesmo Tá, confirmado E o melhor deles Até agora foi o Punk, hein O Punk fez duas levas ali A Mega também Vamos ver se dá pra gente É, não dá, tá, galera Esse daqui Se eu não me engano Mano, ele morre rapidinho também Ele tem mais 20% Mano, os dois melhores aqui É esse e esse Mas também o negócio é o seguinte Esses aqui, eles são nerfados Porque você tem chance de ganhar ali Uma quantidade de bilhetes bem maior, né, galera Mano, então creio que foi isso daqui Deixa eu ver Reputação A gente já pegou a reputação aqui com o Trevis Já cumprimos aqui, ó Deixa eu ver Ah, não É um Hada que tá pedindo aqui Beleza, galera Então tem as recompensas Que a gente já pegou também Então é isso Não vou conseguir fazer mais nada aqui por hoje Eu vou esperar também ali sair o torneio É, porque eu gravei ontem Já fiz e ainda não atualizou aqui pra mim mais Do torneio Apareceu lá pra eu pegar Pra cortar madeira lá Vamos tentar a sorte Não dá É, precisa de moedas agora Pra fazer esse evento de novo, tá, galera Então, o único problema aí É que você tem uma quantidade reduzida De tá fazendo esses eventos aqui Mas não tem problema, tá, galera Muito legal mesmo Isso aqui vai desbloquear Então é isso, beleza Não vou conseguir fazer mais nada Então este foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Comentem o que você achou Se tiver qualquer dúvida também Tem na descrição E o link do grupo do WhatsApp Pra você poder tá Entrando e conversando com a gente aí Tudo bem Então um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau